Tenho aqui um pedaço de embuia, muito bonito por sinal, porém todo irregular. E agora, como a gente aplanar esta madeira e deixar ela em perfeitas condições de uso? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. E para fazer este trabalho, nós vamos utilizar uma ferramenta que faz tempo que eu não uso aqui no canal. O desengrosso. Isso mesmo. Aí você deve estar se perguntando, então está fácil. Basta colocar no desengrosso e ele vai fazer o trabalho, certo? Não exatamente isto. Vamos ver. E para explicar melhor, eu trouxe a peça aqui para o desengrosso e eu vou mostrar para você como não basta colocar a peça para que ele faça o trabalho. Muito bem. Se eu colocar a peça deste jeito aqui no desengrosso, olha o que vai acontecer. Digamos, a minha mão é a lâmina que está lá dentro. A peça vai passando pela lâmina. Olha o que vai acontecendo, olha. A lâmina vai obedecendo a forma que a madeira está. Ok? Portanto, ela entra assim, vai mudando de acordo com a forma da madeira e do outro lado vai sair aplanado, porém, a forma da madeira que está torta vai continuar torta. Para isto, olha o que eu vou fazer. Uma prancha para colocar a madeira para só depois passarmos pelo desengrosso. E agora você me pergunta que madeira seria legal para fazer esta prancha. Muito bem. MDF, perfeito. Compensado, muito bom, acho que melhor ainda. Pode utilizar aí um MDP, como eu falei, fácil de encontrar guarda-roupas pela rua. Tranquilamente, pode fazer sim. No meu caso, eu vou utilizar um pedaço aqui de MDF. E a espessura? Olha, eu recomendo não utilizar muito fino este MDF, esta peça não. No meu caso, eu estou utilizando um aqui de 15 milímetros. Muito bacana. E sabe o que eu vou precisar também? Um pedacinho de madeira. No meu caso aqui, eu estou utilizando um pedacinho de pinos. Pequeno mesmo, viu? Não precisa ser muito grande, não. Aqui, no tamanho aqui da largura da prancha. Pois ele vai servir para encostar a madeira aqui. E não deixar que ela saia da peça, que ela se mova enquanto ela estiver passando pelo desengrosso. E a prancha é isto aqui, viu? Nada mais além disso aqui. E a prancha é isto aqui, viu? Um pedaço de MDF, com uma madeirinha aqui, em uma das extremidades. Agora, vamos fixar a madeira. E aqui, vou passar algumas técnicas para vocês de como fazer isto. Primeira dica. Observe que a minha madeira está abaulada neste sentido aqui. Olha só. Dá para uma gangorra. Com as extremidades levantadas. E o meio está para baixo. Pois bem, este é o lado correto que a gente vai passar primeiro. Só depois a gente vira para passar o outro. E agora, uma outra dica super, super importante. Eu diria esta dica é muito importante na hora de você passar a madeira pelo desengrosso. Veja o sentido do veio da madeira. Olha só. Neste meu caso, estes veios desta madeira estão assim, olha. Neste sentido aqui. Está vendo? Ele vem e sobe para cá, olha. Para a superfície. Então, eu devo passar a madeira neste sentido. Ela vai começar a entrar pelo desengrosso deste lado aqui. Pois se eu fizesse ao contrário, a lâmina ia estar girando neste sentido. Está percebendo? Os veios da madeira saem aqui e a lâmina vai pegar ele assim, olha. Ela vai arrepiar e vai rasgar a madeira. E neste caso aqui, a lâmina vai estar girando assim, olha. E os veios estão saindo. Pensa. A lâmina vai girando e vai tirando e a madeira vai ficar lisinha. Portanto, é um detalhe super importante na hora de você passar a sua madeira pelo desengrosso. Veja bem o sentido do veio da madeira. Eu até virei o outro lado aqui para ver se você vê melhor aqui, olha. Vai acontecer mais ou menos isso aqui. Toda vez que você ficar passando a madeira pelo desengrosso, passando no sentido contrário do veio dela. Vai acontecer isso aqui, olha. Você não vai conseguir um resultado muito legal e deixar a sua madeira lisa. Que é o que a gente quer quando passa pelo desengrosso. E agora, como fixar a madeira aqui na prancha? Técnica super simples. Olha, os pedacinhos de madeira. Olha só. Cunha, né? Na verdade, isso aqui são cunhas. E eu vou utilizar também a minha cola quente. Vamos lá. Cunha. Eu vou utilizar também a minha cola quente. Tchau, tchau. Com passadas bem de leve, viu? Baixando o disco bem devagar, milímetros mesmo, não pode ter pressa, olha como está ficando. Lembra? Ela estava abaulada aqui no meio e as pontas erguidas. Eu já tirei um pouco aqui e tirou um pouco aqui e está indo. Vamos dar mais algumas passadas até encontrar aqui no meio. Olha só, de um dos lados já está perfeito. Agora é hora de a gente tirar e passar do outro. Um dos lados pronto e agora vamos aplanar o outro. Este aqui está irregular. Agora nós colocamos a madeira direto no desengrosso do lado aplanado. Olha só que maravilha de madeira. Um buia é uma madeira muito bonita e cheirosa também, viu? Está um perfume aqui na marcenaria. Perfeito ficou, olha que legal. É isso aí e eu espero muito ter te ajudado com mais esta dica. Se te ajudei, marca aí gostei para dar aquela força aqui para o canal. Está chegando agora? Já se inscreva e ative também as notificações. Nos vemos no nosso próximo trabalho. Até lá. Tchau, tchau.